Oi, oi aqui gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma ótima virada de ano, né? Muita paz, muita saúde, muita alegria com seus familiares, amigos, né? Enfim, espero que todos estejam super bem assim como eu estou. Na verdade, eu estou com saudade de vocês, porque desde o dia 31, né? Que eu publiquei meu vídeo, desejando a vocês boas entradas, né? Eu não fiz mais, mas a razão é porque aqui em Duque de Vestias, Rio de Janeiro, está chovendo pra caramba! Não para não, está chovendo com força a semana inteira. Dei uma pausa no dia 31, mas depois disso é muita chuva. Mas a gente não pode reclamar, né? A chuva é necessária para a vida, né? A vida é de todas as pessoas, a vida dos animais, dos vegetais, da terra, enfim, de tudo. Os mares, dos rios, né? Enfim, a gente não pode reclamar quando tem muito sol, muito calor. Eu reclamo assim, pô, não é com Deus. É coisa assim de ser humano, né? Eu reclamo porque eu passo muito mal mesmo, com calor. Mas eu sei que também o sol é necessário, né? Tem tudo, tudo no mundo é necessário, né? Feito por Deus. Enfim, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um comedouro de tubo PVC, cano, né? Esses canos de esgoto, né? Tubo PVC de 100, 100 milímetros. Com algumas pecinhas aqui, comedouro pra ração, né? Ração de cachorro e de gato. Hoje eu vou fazer esse aqui com 25 centímetros, só por quê? Porque em 2019, quando eu aprendi, né? Aprendi no YouTube também. É, até o nome do canal é Boutique de Garagem. Eu aprendi muita coisa, muita coisa nesse canal. Então, aqui eu vou fazer com esse pequenininho aqui que eu já tinha cortado já há um tempo. Mas, na verdade, em 2019 eu comecei a fazer, inclusive eu tive muitas, muitas encomendas, com um tubo de um metro. Um metro, que dá mais ou menos. Eu meço 1,63, dá mais ou menos por aqui, sim. Bem grande, né? Um metro. E juntando as peças, dava 1,30 mais ou menos. Uma altura bem grande, por quê? Eu comecei a fazer pra donos de cães, né? E gatos que viajam muito, os donos viajam muito, né? Eu coloquei anúncio no Facebook e aí eles começaram a se interessar e foi bem legal. Trabalhei pra caramba. Por quê? Porque as pessoas viajando, não tendo, pode entrar aqui, não tendo alguém pra cuidar, né? Aí fica fácil assim, três dias, sexta, sábado e domingo, né? Enfim, um feriado, aí enche aquele cano de um metro com ração e o outro com água, né? Eu vou ensinar também a fazer com água, não sei se vai ser nesse mesmo vídeo, né? O bebedouro, né? E aí dá pra o cachorrinho ficar tranquilamente, né? Se alimentando, o gato, enfim. Mas hoje eu vou fazer esse menorzinho aqui, porque eu quero fazer só pra gatos mesmo e pra pessoas que não viajam, né? Ou enfim, se viaja, um dia volta no outro, isso aqui dá tranquilamente pra alimentar um cachorro assim, de pequeno porte, né? E o gato, né? Claro, quer dizer, um pro gato. Quem tem gato, pra quem tem cachorro, ou faz dois, né, Pi? Como é que seria aqui no caso? Vem aqui, dá. Oi, gente. Esse é meu buduchinho. Hum, a vovó tá muito feliz que ele tá passando as férias aqui, né, Pi? Então, aí o que você acha? Lembra quando a vovó fazia assim, Gilmeta? Era pra cachorro de que tamanho? Dessa altura. Né, Pi? Então hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a técnica. É muito, muito, muito fácil mesmo, Pi. Aquele microfone, Pi, veio ruim. Eu sei. E você, vovó? Tá funcionando. Botei a coisa. Testei. Tava. Oi. Alô. Experiência. Quando eu vi o vídeo, após baixinha. E eu não consigo, gente, falar alto. Não, não consigo. Nem sei se o volume vai ficar bom ali, né, Pi? Depois a gente testa aí pra ver. Mas qualquer coisa, fica abaixo, vocês botam o fone de ouvido. Né, Pi? Vai ajudar a vovó ou você veio falar alguma coisa com a vovó? Ah, eu sou bem. Vou dormir aqui hoje. Ah, eu dormi na minha parte hoje aqui. No meu quarto. Ai! Quer dormir com a vovó? Uhum. Não. Dar-me sim. Então. Então, gente, olha aqui. Vamos começar o trabalho. Primeiro, a gente tem que cortar bem direitinho. Eu vou mostrar pra vocês uma técnica bem legal pra serrar bem retinho. Pra ficar assim, ó. Retinho. Porque tem pessoas que serram, né? Fica meio torto, meio mastigado, né, Pi? A cobrinha. Isso. Aí fica tudo torto assim. Não fica legal, não. Primeiro você corta, né? A medida que você quiser. É claro que pra o final de semana eu vou fazer outros. Tem pessoas já querendo, já. Maiores, né? Mas vou iniciar o vídeo fazendo isso aqui pra vocês. Aí é claro que vocês vão cortar e vão pegar uma lixa, ó. Lixar pra não deixar nenhum resíduo, né? Na hora que o bichinho for comer e tal. E aqui, sempre o tubo, ele sempre vem com a marca, né? Vem com a marca da empresa, da indústria. Vem com os arranhões, claro, né? Aí você vai e lixa levemente, né? Vai ficar, olha. Os iniciais que eu fiz, eu pintava com spray e aí ficava bem... Só que isso é uma coisa bem cara. Eu spray aqui. Tava custando ano passado, dependendo, né? Da marca, 18, 19, 20 reais. Agora deve estar bem mais, né? Então eu acho que não convém pintar, não. E aí nós vamos usar isso aqui. Tem 25 centímetros, né? Que é a metade de meio metro. Vamos usar essa tampa, sabe o nome dessa tampa P? Não. Começa com C, tem o A, tem o P. C, A, P. Fala o quê? Não vai fazer eu passar vergonha, você passou pra quinta série, vai. C, A, P. C, A, P? Hum. Caramba, gente! Zigue, zigue, não. Não, C com A faz o quê? Cap, cap. C com A faz cap. Ah, então você já tinha lido, né? É esse mesmo, é cap. O nome disso aqui é cap. É aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro é cap. Mas tem regiões que é conhecido como tampão, né? Que é a mesma coisa. Tem lugar que se eu chegar e fizer... Tem cap, como eu já cheguei em alguns lugares. Mas o que é isso? É tampão, pra... Tum. Aí, dá certo. Isso aqui, no Rio de Janeiro, se chama joelho. De noventa milímetros. É cem aqui, né? Cem milímetros. De noventa graus. Joelho. De cem milímetros, mais noventa graus. Nessa curvatura aqui, ó. Joelho. Já isso aqui é engraçado. Isso aqui, o nome disso aqui, é cotovelo. Aqui do Rio de Janeiro. De quarenta e cinco graus. Essa curvatura aqui, tá vendo, gente? Nós vamos usar esses dois. Vamos usar um pedacinho serrado também, do mesmo tubo PVC, de cem, que eu vou serrar aqui, pra fazer o quê? Isso aqui, ó. Pra colar. Tipo uma garrinha, que aí você depois vai adaptar ele aqui, né? Mas tem que ser na parede, né? Então, tudo bem. Vamos começar, então, fazendo o seguinte. Não sei se eu tô falando legal, mas... Gente, então, pra gente montar esse comedouro, de ração é bem mais fácil. É de água também, o bebedouro, só que eu faço... Eu vou mostrar pra vocês como faz. Nessa mesma técnica, o simples, bebedouro simples, que tem que virar pra encher água. E já tem o que eu faço, mas é muito, assim, trabalhoso, trabalhoso. Nossa, eu tive que criar até, que eu não vi na internet, o bebedouro. Eu tive que criar uma tampa redondinha, assim, pra colocar, adaptar aqui, pra fazer uma... Botar uma boia, sabe? Um trabalhão. Aqui eu não vou nem mostrar pra vocês, não, por enquanto. Vou mostrar só os dois básicos. Que você não precisa gastar nem muito dinheiro, nem muito trabalho. E nem cabeça doer. Né, P? Vamos mostrar aqui, então. Olha, gente, esse joelho, de 90 graus, a gente tem que dar uma cortadinha. Por quê? Porque na hora que a ração cair, tem que ter um espaçozinho pra ela subir pro cachorrinho ou pro gato comer, né? Então, como aqui, de marca, olha, aqui... Tá dando pra ver? Isso, P, mostra essa... Isso, a marquinha. Isso, aí é uma marca de... Registar de marca mesmo. O que que eu vou fazer? Eu vou botar mais um pouquinho em cima o risquinho, porque eu quero um pouquinho mais alto. Eu já até botei, mas eu vou mostrar pra vocês. Como faz pra cortar bem certinho. Você usa a fita métrica ou um pedaço de papel dobradinho. E vai ficar assim, olha, gente, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo que tá retinho. Pra depois vocês passarem a serra por cima do risco. Aí vocês vêm aqui, risca. Pronto. Riscou, já fica esse risco. Esse risco aqui. Né, filho? E aí, o macete. Isso aqui foi eu que inventei mesmo, Pia. Eu que inventei. Pra serra não ficar deslizando aqui em cima do canto, que às vezes a gente faz assim, começa assim, né? Aí você vai. Aí você vai. Ó, Pia, fica assim, igual vovó dançando, sem saber, né? Aí, olha a minha técnica, Pia. Eu pego o dedinho, o polegar. Deixa eu ver se eu vou deixar o pessoal ver. Eu acho que não. É, porque tá um pouquinho... Porque se eu botar mais próximo, a minha cabeça vai ficar cortada, vai ficar assim. Aí eu tenho que aparecer assim. Então, gente, essa técnica aqui, ó. Bota o dedinho em cima do risco. Deixa eu ver. Ah, dá pra ver. Vai ficar um pouquinho longe, mas dá pra... Pessoal inteligente, você vê. Encosta a serra no dedinho, que não vai cortar. Pronto, já deu o risco, Pia. Ó. Vovó deu o risco. Aqui é porque é mármore, aí desliza. Mas eu botei um paninho, né? Dá um risquinho aqui, ó. Aí você vai, vai, vai. Quando você sentir que já começou a cortar, Olha, tá vendo? Começou a cortar aqui. Aí vai virando. Pra seguir o risco que vocês fizeram, gente. O joelho é meio ruimzinho de cortar, porque ele... Ele não dá a posição certa, não. Mais devagarzinho, gente, vai lá, né? Não precisa nem fazer força, não. Amanhã termina. Amanhã eles terminam. Tá cortando e terminam. Não, já tô indo lá, Pia. Olha. Sabe por quê, Pia? É... A posição... Da... De joelho, ó. Mas já tá indo. Ó, tá seguindo certinho. Já vai deixar ali. Aham. Agora você não pode ir reto, não, porque senão sai da... O trem sai do trilho. Aqui é que é um pouquinho difícil, ó. Pra você segurar assim, ó. Ele é meio ruimzinho de segurar, mas essa é a única parte chata. O resto você tira de letra. Então, chegamos lá, né, gente? Lá que chega. Viu? É só nessa curvinha. Porque essa curvinha, gente, é muito ruim, ó. Não dá pra apoiar assim. Você balança um pouco, mas... Tudo que a gente faz com boa vontade, dá certo. Né, Pia? Vai chegando lá. Essa aqui de cima agora é um pouquinho pior pra serrar. Estamos chegando lá, Nelina. Essa parte de cima, eu não sei se é pior ou se é melhor. É pior. Mas ela... Acho que é pior. Agora o cano, pra cortar esse cano aqui, gente, é uma beleza. É gostoso. Aonde você colocar, você consegue cortar. Ó. Vou continuar seguindo o risco. Eita, tô chegando lá, minha gente. Ele dança, ele rebola aqui, ó. Por isso que tem que botar o dedinho logo no início. Senão a serra não faz o corte. Quem trabalha com maquita faz, né? Um minuto, mas eu... Eu tenho maquita, mas detesto também. Não vou. Olha, eu fui por cima. Olha, Pia, eu fui por cima. Certinho do risco que a gente fez aqui, ó. E olha... Esse aqui já dá até pra fazer um desse, ó. Pra prender. Vou dar uma linchadinha, gente, pra vocês verem como ficou bem retinho aqui. A situação. E tem que tirar, gente, as rebarbas. Pra depois não cair na ração, né? Mas depois fizer o serviço todo, pode lavar de novo. Até melhor. Mas ficou uma coisa muito certa, gente. Certinho. Essa técnica de riscar e ir seguindo o risco certinho. Ó, gente. Se tivesse alguma rebarba, ia me furar aqui. Perfeito. Risquinho, ó, gente. Olha. Fica perfeitinho o risco. Se não fizer o risco, não vai ficar certo. Não vai, não vai, não vai. Vocês terem a noção, ó. Ó. Bem retinho, viu, gente? Essa é uma técnica ótima. Pronto. Agora, o que que a gente faz? Esse aqui já tá lixadinho também. A gente pega esse aqui. Quem quiser, passa cola aqui. Mas como essa é de ração, não vai dar ar e não vai cair, não vai sair. Então, eu não coloco cola nesse. Eu coloco só no diálogo, no bebedouro. Você tem que vir forçar até o cano chegar aqui, ó. Tem que fazer a pressão mesmo, gente. Foi. Tá vendo, gente? Já tá se formando. Esse aqui é o cotovelo. Agora, o joelho já cortadinho. Mira pra ver se tá na reta certa. E também, ó. Aqui tem que fazer um pouquinho de foi. Não faz barulhinho. É porque foi. Aqui ele já está praticamente montado. O comedor. Depois eu vou levar até lá fora, que eu vou mostrar pra vocês como fica. É agarradinho lá na parede, né? Onde o cachorro vai... Ou o gato, né? Vai comer. Tá bem seguro. Muito fácil, gente, fazer. Aqui é a tampa, né? Olha, gente, como fica. Vou dar um paus. Vou pegar uma coisinha aqui pra enfeitar. Pra vocês verem que gracinha que fica. Só o minutinho, minha gente. Já volto. Prontinho, prontinho. Voltamos. Gente, mostra aí, Pe. Essas são as patinhas, no caso, de cachorrinho, né? Que eu comprei pela internet em 2019. Eu tenho esse pacotinho aqui. Que vem com... Se eu não me engano, vem com 500. É isso aí. Eu usei bastante. Eu não tô na minha bicicleta. É, você colou até na tua bicicleta, né? Eu vou colar o outro aqui. Então, gente. Eu acho que eu tô falando baixo. Então, vou colocar aqui os enfeitezinhos. No caso, eu não acho mesmo necessário pintar. Esse cano aqui, ele é um pouco bege, né, Pe? Já esse aqui já é um pouco cor de leite, com um pouquinho de café. Mas eu acho que é bonitinho. Se pintar, vocês vão gastar dinheiro com spray, né? E isso aqui, gente. Como eu vi, o vídeo já tá em... Passando 17 minutos. Vai ficar muito longo pra vocês, né? Aí se torna chato, né? Então, isso aqui. Que é a braçadeira. Que eu vou mostrar pra vocês como faz. Amanhã eu finalizo essa braçadeira. Né? E... Ensino a fazer o bebedouro. E a gente vai adaptar na parede já. Pra vocês verem como fica já colocando a ração e a água, tá bom? Senão vai ficar muito longo. Eu só vou fazer esse procedimento ainda lá fora. E também tá chovendo. Tá chovendo com força. Sim? Amanhã não. Não, mas amanhã dá pra fazer. Aqui a gente coloca na varanda. A varanda não chove, né? O problema é só barulho de muita chuva. Mas não tem problema. A gente dá um jeitinho. Então, aqui a gente vai botar os enfeites. Tem que mirar aqui, gente. Pra botar dois. Na direção certinha. É. Como ele é pequenininho, eu vou botar as quatro patinhas. Bem próxima, né? Porque aqui, Pia, a gente tem... Aqui, né, gente? A gente tem que tirar a diferença da braçadeira. Né? Se botar uma patinha aqui, quando botar a braçadeira vai esconder. Né? Uhum. Vou botar mais dois. Se eu tivesse cortado ela, já ia ter noção direitinho. Ah, mas vai dar um espaço bom. Hum. Ah, vai dar um espaço legal. Mas tem que botar aqui também pra... Quando tampar, não pode apertar muito. Eu vou explicar isso pro pessoal. Por que que não pode apertar muito. Porque senão, gente. Deixa aqui um pouquinho. Me dá um outro aqui. Vou botar essa primeira. Bota pra pessoal ver com... Com bonitinho. Olha. Parece coelhinho da Páscoa, Pia. Então, um assim, um assim. Um assim. Ah, eu acho tão bonitinho essas patinhas. Eu botei isso aqui, gente. Só pra ter noção. Porque amanhã vai ser cortado pra não... Quando não botar aqui na parede, aí vai tapar a patinha, né? Olha. Só isso aqui já basta pra enfeitar. Ai, que gola no cabelo. Pra enfeitar. Tô chica. Tô chica. Já pensou? Pisse cola igual o Super Bolê. Vai sair depois de uns anos. Olha, eu adoro fazer esse trabalho, gente. É muito gostoso. Eu não sei porque eu não inventei logo de fazer um vídeo mostrando isso aqui. Porque aí não precisa ficar na varanda, lá no quintal, na chuva, né? Não precisa ir pra rua. Olha, gente. Que gracinha que fica. Bota aqui em cima. Hã? Bota aqui. Não, aqui eu não gosto de botar. Sabe por quê? Porque a pessoa pode vir com a mão molhada. Aí molha e fica feio o adesivo. Mas isso aqui, ó. Ele é classificado. Pode lavar. Não tem problema. Não tem gracinha, né? As papatinhas. Então, olha de lado, gente. Então, esse é o comedouro de qualquer ração. Mas eu tenho que explicar só uma coisa. Naquela hora que eu falei que essa parte, o cotovelo tava lixado, é só a pontinha. Eu não cortei ele, não. Só o que corta é o joelho. Esse aqui de baixo. Só esse que corta. E um aviso. Como ele vai ficar conectado assim na parede, amanhã eu faço um novo vídeo mostrando pra vocês. Vocês nunca apertem essa tampa igual eu apertei aqui. Isso aqui tem que ser bem apertadinho mesmo. Mas aqui vocês não apertem não. Porque se apertar muito, pra tirar é horrível. Isso aqui é só pra proteger de bicho. Não vem aqui, né? Por quê? Porque aqui a ração vai tá sempre saindo. Porque o cachorrinho ou o gatinho vai lá comendo sempre. Então tá sempre renovando, né? Ela vai descendo daqui e vai renovando. Agora, se vocês deixarem isso aqui aberto, é impossível. Vai entrar mosca, mosquito e tal. Aí, por isso, tem essa proteção. Mas não é necessariamente obrigatório. Tum! Não tape. Porque depois vai ser difícil de tirar isso aqui. Tá? Isso aqui é um tampão feito pra quê? Pra tubulação de esgoto, né? Então tem que ser bem tapado. Mas olha, ó. Só fazer isso e já deu certinho. Tá lindo, gente? Não fica lindinho? Então, olha. Pra quem gosta de fazer arte em casa, eis uma coisa bem legal, né, P? E aqui também pode... Vocês podem ganhar dinheiro, né? Fazendo encomendas. Enfim. Oferecendo em pet shopping, material de construção e outras lojas, né? Não sei se é proibido falar isso, mas não tô vendendo, né? Tô ensinando vocês. Vou dar um pause e vou pegar agora a minha agenda que eu esqueci de botar na mesa. Já volto, gente. Eu sempre esqueço. Oi, gente. Olha eu aqui de novo. Bom dia. Ontem não deu pra finalizar com um estirinho de beijos, porque eu tive que arrumar a cama ali pra Alpine, que ele tava com sono, já era um pouco tarde. Então, lá vai. Ledson, filho da Lindmeire, Guimarães. Maraildes Gomes Fraga, Itaperaba, Bahia. Acho que é nome indígena, com certeza. O nome do local, lá na Bahia. Joventina Gomes Sobral, Ceará. E Tiffany Bryan, filho de Marluce Gonçalves, lá dos Estados Unidos da América. Que legal. Muito show de bola, gente. Então, vou ficando por aqui, mandando um estirinho de beijos pra vocês. Um dia vou fazer um vídeo pra vocês, explicando como foi que a Laís inventou esse negócio de... Estirinho de beijos pra vocês e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado. Tchau.